A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 1 a 8. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, E se permanecer na videira, assim também vós, não podeis dar frutos se não permanecerdes em mim. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Que beleza você vê as árvores, com seus ramos, galhos, flores, frutos. E perceberam como estes galhos, unidos ao tronco, produzem bons e bonitos frutos. Nosso Senhor, nesta parábola da videira, toca profundamente em nosso coração. Por que será que muitas vezes a nossa vida não produz frutos? Podemos fazer, 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 fazer coisas para todo lado. Podemos falar, escrever, pular para lá e para cá. E muitas vezes faltam os frutos. É porque nós não estamos buscando aquela linfa que vem do nosso contato profundo com o tronco da videira. Esta linfa pode ser adquirida com a escuta da palavra, com a vida de oração e mais do que tudo com os sacramentos e dentre estes especialmente a Eucaristia. Palavras que ouvimos hoje se parecem muito com os textos daquilo que Jesus falou lá no capítulo 6 do Evangelho de São João. Permanecer nele, comer o seu corpo, beber o seu sangue. É a graça que nós queremos pedir hoje. De permanecer unidos à videira e buscar os meios a fim de que nos alimentemos daquele que é a fonte da vida verdadeira, daquele que sustenta a nossa caminhada. É palavra de vida eterna.